Uma jovem desaparece quando sai para comprar um presente de Natal. Não há nem o rastro dela, só que aparece um suspeito. Só que esse suspeito não tem relação nenhuma com ela. Como fazer, então, para provar que ele é o culpado? Venha conhecer a história de Linda Velt. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no quadro Sexta Estranha. Aqui eu conto casos criminais e reais. O caso de hoje aconteceu perto do Natal, por isso que eu quis trazer ele para vocês essa semana. Vamos lá conhecer quem era a Linda Velt. Linda Jill Velt nasceu dia 15 de abril de 1959. Ela morou com os pais em Woodbury, Nova York, Estados Unidos, até chegar à idade de ir para a faculdade. Então, quando ela já tinha 18 anos, ela foi para a faculdade. A faculdade que ela frequentava também era em Nova York, só que na cidade de Onionca. A mãe dela se chama Carol Velt e o pai Howard Velt. Inclusive, ele é o ministro ali da igreja da cidade deles. Quando chegou a época dela ir para a faculdade, morar sozinha lá no alojamento, a mãe dela ajudou em toda a mudança e acompanhou ela durante esse processo. Claro que a mãe sentiu aquela dorzinha no peito, afinal, ela era a única filha dela. Ela tinha dois irmãos mais velhos, né? A Linda, mas ela era a única menina da casa. Só que a Linda falou, mãe, não se preocupa, daqui a pouco é ação de graças, é Natal e eu vou vir passar essas datas aqui com vocês. Dia 10 de dezembro de 1977, os pais da Linda estavam em casa recebendo um casal de amigos para jantar, até que o telefone tocou. Quando o pai foi atender, ele descobriu que era o segurança da universidade da qual a Linda estudava e ele disse o seguinte, que a Linda estava desaparecida desde o dia anterior, desde o dia 9. Primeiro momento, o Howard não entendeu o que estava acontecendo, porque a filha dele não é de desaparecer assim, ela é uma pessoa bem responsável. E por que eles demoraram, então, 24 horas para avisar a família que ela tinha desaparecido? O segurança explicou que é padrão eles esperaram em 24 horas para ter certeza realmente que a pessoa não voltou. Enfim, eles resolveram avisar do desaparecimento dela. Claro que foi um choque para todo mundo, assim que soube dessa notícia, a mãe teve um mau pressentimento e todos resolveram ir para a cidade de Onionta para tentar descobrir realmente o que tinha acontecido. A Linda estava à tarde do dia 9 de dezembro estudando com o namorado dela e aí ela disse para ele que ia ali próximo, na cidade próxima, para comprar um presente de Natal para a mãe dela. E de lá, ela iria depois ver um apartamento, um conjunto de apartamentos, porque para o próximo semestre ela queria se mudar. Então, ela foi sozinha. Era começo de dezembro, mas já estava muito frio e já tinha neve na região. Ela chegou a comprar o presente da mãe e ela foi visitar o apartamento que ela tinha o endereço. Quando os policiais chegaram nas moças, que estavam alugando o apartamento, eles perguntaram se ela disse alguma coisa a mais, como que ela estava. Ela estava bem, estava calma, a única coisa que ela disse é que ela ia voltar para a faculdade e que ela iria a pé. Mas se ela encontrasse alguém que fosse oferecer carona, ela iria aceitar a carona. E aí, o pai dela lembrou de uma coisa que eles conversaram no dia de ação de graças. Ela foi passar esse feriado com os pais e ela chegou a falar para o pai que costumava pegar carona de onde ela estava, da cidade até a faculdade. O pai ficou muito bravo, porque assim, a faculdade, ela era como se estivesse em cima de uma colina. Essa cidade de Onionta, ela é conhecida como a cidade da colina, né? Ela tem muitos sobes e desces. Então, ela aceitava uma carona, que ela dizia que era só um quilômetro, mas só para chegar no topo e ela não precisava andar tanto. Ela disse que era tranquilo, não tinha problema nenhum, mas o pai insistiu e pediu para que ela não pegasse mais carona. Os cães farejadores foram levados até o local ali do apartamento que ela iria alugar. E aí, eles conseguiram sentir o cheiro dela no apartamento, desceram todas as escadas até um determinado momento na rua e lá eles perderam o rastro. Isso significava que sim, que ela tinha aceitado carona de alguém. Mas quem será que deu essa carona para ela? O namorado dela passou a ser um suspeito. Como assim? Ele não sabia exatamente onde ela tinha ido. Mas ele disse que realmente só sabia que ela tinha ido comprar alguma coisa para a mãe. Logo, o namorado foi descartado como suspeito e investigaram outras pessoas. Enfim, não tinha pista de nada. Então, começaram a divulgar que Linda Velt estava desaparecida. Uma jovem de 18 anos de idade, loira, de olhos azuis. Ela estava usando calça jeans na noite que sumiu e casaco preto com capuz. Os pais dela ficaram hospedados lá no hotel na cidade. Eles não queriam voltar para casa até encontrar a filha. E aí, deu aquele pânico, né, gente? Porque ou ela tinha sido raptada, o que é horrível, ninguém sabe onde ela está. Ou se, de repente, ela se perdeu ou se machucou. Havia muito frio, muita neve e ela poderia morrer só pela temperatura. Bom, o pai não conseguiu apenas esperar, não fazer nada. Então, ele resolveu entrar em contato com a imprensa para falar que a filha estava desaparecida. E claro que os jornalistas adoraram, né? Então, era uma moça desaparecida, jovem, bonita, e acabou aparecendo ali em vários canais de TV. Isso ajudou com que as pessoas ficassem em alerta. Então, os policiais receberam o telefonema do superintendente de água e esgoto ali da região. Ele disse que foi encontrada bactérias ali na água. Isso significa que pode ter um corpo em decomposição. Poderia ser da Linda. Mergulhadores ficaram dois dias ali, o que era muito perigoso, né? Porque estava se transformando em gelo. Porém, mesmo depois de dois dias, nada foi encontrado. Então, os policiais decidiram entrar em contato com os agentes que cuidavam da liberdade condicional de alguns presos. Eles pediram uma lista desses homens que estavam soltos e que tinham cometido algum ato criminoso sexual no passado. Então, eles receberam uma lista e eles ficaram de olho em um nome. Rick Nap, um homem de 26 anos de idade. Porque, alguns meses antes, ele havia atacado uma outra estudante. Então, essa estudante estava subindo o morro ali para ir para a faculdade, para a mesma faculdade da Linda. e ele estava escondido ali atrás de um mato. E, quando ela passou, ele acabou agarrando ela, violentando ela. Então, ele acabou preso. Só que, como ele pagou fiança, ele foi liberado e estava solto. Alguns anos atrás também, ele havia sido preso por fazer a mesma coisa como a outra pessoa. Daquela vez, ele foi condenado e ficou preso entre os anos de 74 a 77. Quando perguntaram onde ele estava dia 9 de dezembro, ele disse que sim, que estava passando ali pela região e que ele viu uma moça e que ele ofereceu carona para essa moça. Só que essa moça não aceitou e ela tinha cabelo preto, cabelo escuro e vestia um casaco branco. Ou seja, era o oposto da Linda. Quando os detectives perguntaram se ele poderia fazer o teste do polígrafo, ele concordou, disse que sim e o teste foi marcado para o dia seguinte. Só que aí, ele não apareceu. Telefonaram para a casa dele e ele disse o seguinte, eu entrei em contato com o meu advogado e ele disse que eu não tenho que fazer o teste do polígrafo. Inclusive, depois o advogado entrou em contato com os detetives e falaram que eles não poderiam importunar o cliente dele. Então, infelizmente, os detetives não tinham mais nada o que fazer. E eles tinham um grande pressentimento que o culpado pelo desaparecimento da Linda era o Rick. Sendo muitos religiosos, os pais não perderam a fé em encontrar a Linda, mesmo sabendo que alguma coisa do mal poderia ter acontecido. Os irmãos da Linda foram também para a cidade e começaram a bater nas casas, a divulgar panfletos, procurando, né, saber se alguém tinha alguma notícia dela. Depois de três dias freneticamente fazendo isso, eles perderam um pouco a esperança, eles acharam difícil alguém falar onde estava a Linda. Todo mundo estava de olho no Rick. Ele era realmente o culpado, só que ele estava andando na linha e não estava fazendo nada de errado. Os policiais, então, pediram para que os pais da Linda voltassem para a cidade deles, porque era uma forma do Rick achar que eles tinham desistido, enfim, sabe? De repente, falar alguma coisa, fazer alguma besteira com que ele se culpasse. Os pais acabaram indo, né? Claro que eles não queriam ir, mas eles foram. Inesperadamente, um homem chamado Arthur Witt foi até a delegacia e disse que queria falar alguma coisa do Rick, que ele sabia de algo, porém, ele queria fazer um acordo. Arthur Witt era um lenhador ali da região, lenhador autônomo, e ele costumava sair muito com o Rick. Ele e o Rick eram amigos. E ele tinha tido alguns problemas com a lei, inclusive, ele tinha alguns processos como pequenos furtos, então, ele queria fazer um acordo. Ele queria provar que o Rick estava relacionado com o desaparecimento da Linda, e dessa forma, as acusações que ele tinha iriam diminuir para contravenções, e aí, ele iria ficar no máximo, no máximo, um ano preso. Só que ele não tinha prova nenhuma. A única coisa que ele disse é que tinha certeza que o Rick era responsável, porque o Rick pediu para ele dar um álibi falso. Então, o Rick tinha falado que tinha bebido, que estava no bar com o Arthur no momento que a Linda desapareceu, mas era mentira, porque o Arthur disse que eles não estavam juntos. Os detetives, então, colocaram uma escuta na roupa do Arthur, e o Arthur foi até o bar e ficou conversando com ele, os policiais escutaram, e quando chegou no assunto da Linda, o Rick disse, é, realmente, eu dei uma carona para uma moça naquela noite, porém, ela não aceitou, ela era morena e tinha casaco branco. A mesma história que ele contou para os policiais, ele contou para o amigo dele. Todo mundo ficou muito triste, porque era a chance que eles tinham, e eles acharam que, infelizmente, não iam conseguir nada. Até que, no dia 31 de dezembro de 77, no último dia do ano, o Arthur, ele procurou novamente os policiais, e ele disse o seguinte, ele disse que tinha conversado com o Rick, que o Rick confessou que tinha raptado e tirado a vida da Linda, e acabou jogando ela na montanha de Delaware. Então, o Arthur, muito esperto, virou e falou assim, não, mas você deixou ela muito exposta, né? A gente pode arrumar um lugar muito bom para esconder o corpo dela e ela nunca mais vai ser achada. Eu ajudo você. O dia marcado para isso seria no dia seguinte, no ano novo. Então, dia 1º de janeiro de 78, o Arthur já tinha cavado uma cova num lugar determinado, e ele já tinha falado para os policiais onde que eram. os policiais estavam escondidos atrás de algumas árvores e eles viram quando o carro do Rick chegou. Saíram o Rick, saíram o Arthur, o Rick abriu o porta-malas, pegou algo bem grande, né, aparentemente pesado, que a gente sabe que é um corpo, e ele simplesmente jogou no chão. Foi um baque muito grande, muito forte, e além de tudo, ele estava fazendo piadas obscenas com a situação. No momento que ele foi pegar o corpo para colocar na cova, os policiais apareceram e prenderam ele, e ele imediatamente já falou, eu fui o culpado, podem atirar em mim. Então, veio à tona o que realmente aconteceu. O Rick disse que estava com o carro naquela região quando viu uma moça e ofereceu carona para essa moça. Ela disse que iria até a faculdade e aceitou a carona. É realmente um trajeto muito curto. Se você vai para a faculdade, você tem que seguir à direita, mas se você vai para a cidade ou para outro local, você tem que continuar indo ré. Então, ela entrou no carro, se apresentou, disse que o nome dela era linda, e quando ela percebeu que ele não virou à direita, ela entrou em pânico e falou, olha, você errou a entrada. E ele disse que não, que ele estava indo para o lugar certo. Então, o que ela fez? Ela conseguiu abrir a porta do caminhão e ela pulou do caminhão. Nisso, ele ficou muito bravo, ele saiu do caminhão também, pegou ela e começou a socar aqui no pescoço. Depois de três socos que ela recebeu, ela caiu. Ele estava com muita raiva, né? Então, o que ele fez? Ele resolveu esconder o corpo dela. Ele recebeu diferentes tipos de acusação. Então, ele recebeu acusação de homicídio de primeiro grau, que foi quando ele deu esses socos na garganta dela. Também, ele foi acusado por outro tipo de homicídio, que foi quando ele não ofereceu ajuda para ela e deixou uma moça ali largada naquele frio. Ainda bem que ele foi acusado dessas duas formas. No dia 19 de junho de 1978, ele teve um julgamento. No julgamento, ele foi absolvido por ter tirado a vida dela com os socos no pescoço. Só que ele foi acusado por homicídio quando ele resolveu não dar ajuda e abandoná-la na neve. Olha só que importante foram essas duas acusações. Então, o juiz deu para ele uma pena máxima de prisão perpétua e ele só poderia pedir condicional a partir de 30 anos preso. O advogado de defesa dele disse que ia recorrer, então ele não poderia receber aquela pena máxima. Ele teria que receber uma pena condizente com 15 anos de prisão. Por sorte, ele recorreu e se manteve a pena do juiz. Em 2002, ele pediu pela primeira vez a sua liberdade condicional, ela foi negada e durante os anos seguintes ele foi podendo pedir também. Então, ele chegou a pedir 8 vezes e todas foram negadas. Até que em março de 2018, aos 66 anos de idade, ele faleceu na prisão de causas naturais. Bom, essa é a história de hoje, mais uma história que mudou, né, todo o Natal de uma família. Enfim, eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, que esse Natal seja melhor do que o ano passado, né, porque realmente esse ano a gente vai poder ver mais as pessoas da nossa família. Um ótimo Natal pra vocês, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!